E pra deputada estadual, é a preta droga vale, 19444 Vamos seguindo o empreendedor, com muita fé e amor André é gente da gente, é com ele que eu vou Saúde, educação e segurança, assistencialismo, compromisso com o povo Saúde, educação e segurança, assistencialismo, compromisso com o povo Volta vai, volta vai! Vai estadual, André da Droga Vale, 19444, e se pode confiar Vai estadual, André da Droga Vale, 19444, e se pode confiar Vai estadual, André da Droga Vale, 19444, e se pode confiar Vai estadual, André da Droga Vale, 19444, e se pode confiar Vai estadual, pode confiar Pode letrar Vai estadual, André da Droga Vale, 19444, e se pode confiar Vai estadual, André da Droga Vale, 19444, e se pode confiar Vai estadual, André da Droga Vale, 19444, e se pode confiar